Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte, a aula de hoje como fazer uma cabana de palito, isso mesmo, palito, palito de fósforo, vou usar também espeto de churrasco, palito para sanduíche, nesse procedimento vamos usar os seguintes materiais, papelão, caneta, régua e cola quente, é claro, é preciso ter a pistola de cola quente, bom sem mais delongas, vamos ao que interessa. Obrigado. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.